Portalgas, da sua região para o mundo. Eu via ele bem mais vezes antes, a minha mãe trazia ele umas duas vezes por mês, porque minha família toda é daqui, só que as condições financeiras não tem como vir sempre, e daí só que agora ela ficou doente também, daí tá mais assim, mais difícil. Eu nunca perdi uma apresentação da creche, apresentação do Dia das Mães, Caipira, ele já ganhou para o Caipira da creche, e agora um ano todo de escola, eu não fui em reunião, ele não teve apresentação, nada, é bem difícil. Quando a minha guria soube lá, meus filhos já estavam sendo encaminhados para o seu telar, disse, mandei comprar meus filhos, nunca precisou de uma coisa dessa, sempre criei, criei 10 filhos e tudo comigo, nunca dei nenhum, né, por mais problemas que tive, né, trabalhei, suei, muitas vezes postei até fome para criar meus filhos, eu disse, não é justo que agora, que eles já estão meio grandes, meu nenê tem 8 anos, que eu vou ter que abandonar eles. Duas que eu não vi nem uma vez, só vi a pequena de 8 anos, não vi a de 13 nem a de 15. Foi um 24 de novembro, faz 9 anos atrás, 2001. 24 de novembro, meio dia, meio dia e meio, eu estava dando comida para ela, na boca dela, daí ele chegou dando tiros na porta e quando eu fui dar comida para ela, ele veio, rodou arma na cabeça e atirou, o cérebro dela ficou tudo na parede. O primeiro dia foi triste para mim, triste para minha família, eu tenho um grisinho de três meizinho, a minha irmã que está criando agora, não vem mais aí, e a minha irmã nem quer que eu beijos mesmo, quer que eu andava na droga, né, porque fica ruim também para ele também. E de 15 em 15 dias, minha mãe traz um domingo aqui, um domingo enlajado e meus pais vão, meus pais vão nos dois presídios. Meu filho tinha um ano e um mês quando eu caí, ele mamava, ele não me chama de mãe até hoje, ele vem aqui e não me chama de mãe. Quando ele vem na visita, eu peço para ele que vá embora com a mãe, ele diz que não, tu vai ficar com a avó, sim, minha mãe não ensina ele a chamar de mãe ela, é o avô e a avó, mas é o carinho pela minha mãe, pelo meu pai.